Galera, esses são os tacos da YM, rosca em bronze. O tamanho aqui da rosca é em 3 quartos, que ele é bem no fundo do taco. Dá para você jogar só com essa parte da frente em local apertado. Então esses tacos vão estar em promoção aqui para vocês enquanto durar o estoque.